Ô galera, é o seguinte, vocês que seguem o canal do Ando Copinho aí, tem um soldador que tá fazendo uma solda pra mim aqui, ele falou que ele é expert em Gaia. Ele vai falar pra vocês aqui, três fatores que você tá na Gaia. Fala aí, Lagoa. Primeiro, você ligar pra casa e você escutar o som alto, da televisão alta, do som alto, que é o primeiro sintoma. Já o primeiro, começa a desconfiar. E o segundo? Segundo, a mulher nunca liga pra você, é você que tem que ligar pra ela, entendeu? E terceiro, quando você sai de folga de campo, nunca você chega no seu barraco, que a mulher não esteja misturada, alguma coisa tá errada. Tem alguma coisa acontecendo, né? Acontece. Mas é esse mesmo. Galera, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e posta aí embaixo o que você achou do vídeo.